E no Congresso de Ciência e Tecnologia da PUC Goiás tem lugar para várias pesquisas e estudos, mas também para uma Olimpíada bem interessante de cálculo. Mais de 160 alunos da área de exatas participam da primeira Olimpíada de Cálculo da PUC Goiás. A competição acontece dentro do Congresso de Ciência e Tecnologia e busca incentivar os alunos dentro da tão temida disciplina. A gente sabe que cálculo é uma disciplina que tem um índice de reprovação no Brasil todo. E a gente vê com alegria mais de 160 alunos aqui participando dessa primeira Olimpíada de Cálculo da PUC Goiás. Isso faz com que os alunos se interajam entre si e se motivam com a disciplina. E é muito gratificante a gente ver isso. Organizada pela Escola de Ciências Exatas e Computação, a Olimpíada vai premiar com medalhas os três grupos que alcançarem as maiores notas na competição. A ideia é estimular, desenvolver, disseminar o conhecimento matemático que é tão importante para essas ciências da área de engenharia, matemática, física, química. O resultado da Olimpíada será divulgado no encerramento do Congresso amanhã à noite. Enquanto isso, a expectativa é grande. Está complicado, mas vamos ralar aqui que o tempo é curto.